Sim, portanto isto é o encontro de três casais amigos que estão na casa do Jô e do Sam, e a peça começa com um jogo de 20 perguntas, aquele jogo do quem sou eu, eles têm de adivinhar em quem é que a pessoa está a pensar, e entretanto aqui eles estão em casa a conviver, são todos amigos, e entretanto a mulher do Sam, portanto a Jô está com uma doença terminal e as conversas começam a azedar um bocadinho, e de repente aquelas máscaras todas vão caindo, aquele alegre convívio, depois vai descambar um bocadinho numa série de insultos uns aos outros, porque o mau ambiente começa a instalar-se, e entretanto essa festa acaba, o segundo ato começa com a vinda de outro casal que entra naquela casa, e o Sam quando vem arrumar a sala da noite anterior percebe que tem um casal que não conhece de lado nenhum dentro de casa, e então aí começam a surgir uma série de situações muito estranhas, sobretudo para o Sam, porque não percebe o que é que aquele casal está ali a fazer, e agora se calhar é melhor não contar mais nada, que é para não estragar a surpresa desta peça. Ah, meu Deus, tem sido maravilhoso, foi um trabalho fantástico, fantástico. A maior parte de nós, claro, já conhece o cantamento de Virginia Woolf e o jardim zoológico de Cristal, e são peças absolutamente fantásticas. Esta menos conhecida, e parece que na altura, nos anos 80, penso eu, quando foi estreada nos Estados Unidos, a peça não teve, assim, um grande êxito, pelos vistos, se calhar também pelo tema, porque a peça é uma trágica comédia, e fala em coisas que na altura se calhar eram demasiado fortes, mas nesta altura faz todo o sentido e o Eduardo Albi é absolutamente fantástico como autor, isto é quase matemático, parece que ele tem um esquema todo montado e tudo o que nós dizemos e fazemos, porque nós seguimos praticamente à risca as indicações da peça, e agora com o público chegámos à conclusão que aquilo resulta em pleno. Cada palavra, cada ação, cada situação resulta muito bem. Portanto, ele é um autor absolutamente fantástico e eu fiquei maravilhado a trabalhar este texto. Levanta muita coisa, questões políticas, uma crítica à sociedade, neste caso à burguesia, à classe média, sobretudo na altura dos anos 80 nos Estados Unidos, que não foge muito da imagem agora que nós temos da classe média em todo o mundo. E depois levanta outra questão, que é a morte, não é? Alguém que vai morrer, eu falo um bocadinho, claro que eu estou mais dentro da minha personagem, porque eu faço o Sam, o marido da Jo, que de alguma forma representa um bocadinho o cuidador, não é? A pessoa que está mais perto da pessoa que sabe que vai morrer e isso obrigou-nos e a mim, sobretudo em relação ao Sam, a trabalhar muitas emoções. É um leque de emoções muito grande e fala um bocadinho mais sobre a morte e como é que as pessoas encaram essa situação, sobretudo de alguém que amamos muito e que vai ter mesmo que partir. Portanto, isto é mais ou menos as questões principais desta peça, para além da parte política e da crítica social. Para já eu posso falar no grupo fantástico que nós temos. É incrível, eu quando aceitei fazer esta peça que quase, eu sou, nunca aceito muito rapidamente, tenho que pensar muito bem sobre o texto, sobre as pessoas com quem estou a trabalhar e aqui foi muito fácil, porque eu já conhecia o Álvaro, neste caso que foi o encenador, já conhecia o trabalho dele há muitos anos, desde a comuna, quando eu também estive no teatro aberto, estávamos muito perto, eu nunca passei pela comuna, mas via muitos espetáculos na comuna, já conhecia o Álvaro muito bem. Conheço a Manuela desde criança, portanto já temos uma grande cumplicidade e alguma intimidade e depois todos os outros com quem já fui trabalhando pontualmente, já os conhecia, percebi que toda a gente conhecia as regras do jogo, porque isto é muito importante, todos sabermos como é que estamos a brincar e como é que estamos a jogar este jogo e foi um processo absolutamente fantástico. Não tivemos uma quesilha, sempre nos entendemos, o texto era claríssimo, o Álvaro sabia exatamente como é que queria resolver todas as questões de encenação, portanto foi tudo muito, correu tudo muito bem, não tivemos problemas nenhum e foi um prazer imenso, todos os dias que íamos ensaiar era sempre um prazer imenso. O que eu espero do encenador é que nós, como atores, quando estamos a ensaiar, nós despimos-nos praticamente, mostramos tudo, portanto o que é que eu espero? Eu espero confiar nele e saber que por muita argeneira que façamos durante os ensaios, coisas ao lado, coisas que nós estamos a fazer bem, que ele nos dirija, que nos encaminhe para a sua ideia, não desfavorecendo a nossa proposta e o Álvaro foi exímio nisso. Estão a correr muito bem, temos tido público, as reações têm sido fantásticas, temos recebido todos muitos elogios, falam sobretudo que sentem que este grupo está muito unido, que nós estamos muito ligados uns com os outros e que eu já tive algumas reações, uma que me ficou muito presente ainda é que as pessoas dizem que é incrível, porque nós passamos do riso ao choro, emocionamo-nos e rimo-nos e isto é o melhor elogio que nos podem fazer, porque nós estamos realmente a cumprir com o nosso trabalho como atores. Em palco, sem dúvida nenhuma, para já é a minha grande paixão, desde sempre, e sinto-me muito mais confortável em palco. As artes, eu penso, e a história diz-nos isso, nunca morreram. Acontece tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa e a arte está lá sempre presente. Então, o teatro tem sobrevivido a tudo e a todos e eu sinto-me muito honrado em pertencer a esta grande família do teatro ligado à arte de representar. Fernando, muito obrigado.